Salto por cima do verão Partiu 22 nuvens Têm de levar as asas Antes que surgem Não saltes que o senhor Querem deitar Não saltes que o senhor Querem de calar Não saltes que o senhor Querem deitar Não saltes que o senhor Querem de calar Não saltes que o senhor Vá para cima Vai para o ar Flete as pernas Para mais um sol Não saltes, meu senhor Querem deitar Não fales, meu senhor Querem de calar Não saltes, meu senhor Querem deitar Não fales, meu senhor Querem deitar Não fales, meu senhor Querem deitar Não fales, meu senhor